Música Fala galera, sou a Alanda, o One Light Brasil E hoje eu vou apresentar para vocês um dos principais componentes do seu painel do LED Música O Receiva é algo indispensável para o seu painel do LED E nós que fazemos parte da One Light Brasil Sempre trazendo o que é a do melhor para os nossos clientes Trazemos hoje todos os tipos de Receiva Do sistema operacional Lens 901 Música 908 Música E o Robert 75B Também trazendo o do novo Star MRV 328 Música E a RV 907 Música Então galera, gostou do nosso produto? Acesse o nosso site www.onlightbrasil.com.br E siga nossas redes sociais E não esquece de dar o like no nosso vídeo Até a próxima Música 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 Música